Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Filho de Pelé vai se casar com um estilista brasileiro em Brasília neste sábado, acontecerá a cerimônia de casamento de Jossu Arantes do Nascimento e Bárbara Meireles, repórter júnior. Concluiu seus estudos em comunicação social com graduação em jornalismo pelo IESB, e trabalhou no Jornal de Brasília, TV Brasília e consultorias. Trabalha como repórter no Correio Brasiliense, e é amante de moda e música. Desde abril deste ano, o preparador físico Josué Arantes do Nascimento, 27 anos, filho do maior nome da história do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, e a empresária e estilista brasiliense Bárbara Meireles, 29 anos, vão se casar sábado em Brasília. O icônico pôr do sol da capital federal, cidade natal de Bárbara, foi escolhido como palco da cerimônia de formalização do casamento do casal. A cerimônia estava marcada, para começar às 16 horas e 30 minutos e contaria com a presença de outros quatro herdeiros do rei Pelé, falecido em dezembro de 2022, aos 82 anos. Porém, o pedido de noivado, foi oficializado em Brasília em um jantar intimista só para a família do casal no restaurante Lago. Estiveram presentes na ocasião os pais de Bárbara, os empresários Adilson e Carla Meireles, além da mãe do noivo, a Síria Seixas, que viajou dos Estados Unidos para o noivado do filho. Tendência de Matt Schmacking. Todo dia é dia de casamento e todo mês, é dia de noivas nos conhecemos de uma forma muito improvável, o que nos convenceu completamente, de que nosso encontro estava nos planos de Deus muito antes dos nossos planos, relatou o casal apaixonado. A designeira especialista no mundo da moda, Bárbara, subirá ao altar vestida com esmero, com um vestido da Pronovias de Espanha, desenhado por Magnolia Noivas, e um véu e guirlanda desenhados pela conceituada designeira filipina Monique Leuilier.